A exclusividade internacional da Mega Brisa do Som. Cadê o Vitor da Galã de Tampé-Curu? Cadê? E quebra-se? Mais uma! Essa é mais uma exclusividade. Mega Brisa do Som. Essa sim, está em outro patamar. Lá, Lúcia. Segura! A toda de Guadalé. Mega Brisa do Som, vivo! Sai da frente, essa é a Mega Brisa do Som. A chamozona da galera. Obrigada! Obrigada! Agora eu acho! Acabou! Ao vivo A radiola Que anda moleza pra reggae Moleza pra reggae DJ DJ Onis Petra Onis Petra O top do Brasil O top do Brasil O top do Brasil Segura O top do Brasil 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 Chega pra reggae Vamos lá É o show da mega Sai da frente Essa é a mega Brisa do som A chapuzona da galera Glorious 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 A Glória, Glória, Glória ao vivo! Sucesso! Vai! Uh! Merro da garota! Chega no chão! Lúmero assim! Esse é o momento! Chega no chão! Chega no chão! Um charada para dançar com o ladinho! Vai que é tocada! O Brasil com o melô da garota! Mega brisa no chão! O que novo de novo! Chega no chão! DJ! esforço! Er escalается-se! E agora a gente tá perto do Miri, todo mundo, todo mundo! Mega Brisa do Som, comando, capítulo de Rolos Pedra, o top do Brasil! Vai, sofre o meu nome, garota! Rolos Pedra! Um, dois, três, três, quatro, 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 cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem quebrar. Um bebo. 8 2 3 4 1 1 2 2 3 E o da garota E o da canta fora Internacional No botão dele Cat Campeon E a mega, mega, mega Brisa do som Sai da frente Essa é a mega Brisa do som A chapozona na galera E a mega, mega, mega I know you from the getter town You couldn't find food to eat You couldn't wear shoes on your feet Oh, oh Every night a different mind No one stayed in line You're like a one night stand Now, mother, pop style for me You think you're a top man king But we know where you're coming from Oh, oh You go on like You think you're nice You go on like You think you're nice You're not nice Like a pound of rice You go on like You think you're nice You go on like You think you're nice You think you're sugar You think you're nice You think you're nice I know you're from the ghetto girl You couldn't find food to eat You couldn't wear a shoe on your feet Sai da frente, essa é a mega brisa do som A chamozona da galera I want a lifestyle Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, olha That's all, papai Vem de bola, vem de bola, vem de bola Vem de bola aqui, boa galera Eita, pego Vem Mega brisa do som Brisa do som A radiola Que não dá moleza pra reggae Moleza pra reggae Ela tem uma vista aqui no som comigo Ela chegou para impactar Nova mega brisa do som Brisa do som Comando DJ Ronis Pedra O top do Brasil Vamos tocar muito mais do céu São muito mais músicas Lá vem pra você Diretamente do estúdio Euforia das Pedra Do meu mano Parceiro DJ Samuel Black O Meru da garota A garota bonita É o nome da pedra Quem canta pra ti é ele Os jamaicanos Os iFox Ótricano que é muito som Puxa, tão gata É expressa atenção Na letra da música Que ficou pancada Vem, vem, vem Essa é o mais do apelador Que toca De sequência De novo Com o pé do braço Garota bonita Ô garota Rúmula 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 O céu 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 Mega brisa do som Brisa do som A radiola Quilhot A molhesa Para regueiro A molhesa Para regueiro Eu não O céu O céu O céu O céu Liga Ok, ok Garota Bonita Garota Bonita Garota Bonita Garota Bonita Garota Bonita E o sol A roca bonita E o sol O sol O sol E o sol E a brisa do sol E o sol Essa é mais uma exclusividade Mega Brisa do Sol Essa sim está em Odeu Matamar Alô, Pirigatinha Chama 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 Vem comigo Alô, meu amigo No estímulo da pontinha do som Eita, vamos ver Vamos ter que comprar outro É bom, meu amigo, pai Segura Se você não entende Eu não entendo Me ato no outro E deixa eu amar você E faz eu amar você É um anjo Bora Essa é mais uma exclusividade Mega Brisa do Sol Essa sim Está em outro patamar Exclusivo Se você não entende Eu não entendo Vamos ser dançando o clima Ei, ei Me ato no outro Onde agosto Está no mantão Me, 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 me Me, me, me E muita Ou não People ở Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo Não entendo . 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 Vamos dar essa turma, bora! Eu quero arrochar! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, bora! Vamos lá, bora! Get on the track! Eu quero arrochar! And moving! Agora a mandioca, agora a macacera Agora a macacera Titi E move É funk Bota pra cima, Titi Diz o quê? Essa coisa é a bandera, vamos fazer com você Escoci Vamos Reba, Jumil Agora a mandioca, vamos fazer com você Vamos fazer com você Nós devemos todos se juntar e nos unir Bras, Bras Bras Existência, we're all on the same Vamos fazer com você Nós estamos em uma situação de desculpação Please, eu pego Please Let's get it together for one more time Oh, não Mas eu quero roxar Eu quero roxar I'm moving I'm moving Moving all over É mega Mega Get on the track Mega brisa do som Get on the track I'm moving Muito show, viu? Moving all over Muito show da mega brisa no som, DJ Get on the track Vai, vai Get on the track I'm moving I'm moving A segunda baixa